Desde que o Fortnite começou a fazer parcerias com outros jogos, incluindo Resident Evil, Street Fighter e muitos outros games, agora Pac-Man, e eles vão continuar fazendo muitos games, uma das parcerias que se pede há muito tempo é uma parceria com Minecraft. A galera sempre pede uma parceria com Minecraft, porque Minecraft é um dos jogos mais populares do mundo. E eu não tô falando disso de agora, não. Minecraft é um dos jogos mais populares do mundo desde 2011, 2012. É bastante tempo mesmo. E a galera sempre fica teorizando umas concepts, tipo uma skin do Steve, ou uma picareta de diamante, como picareta do Fortnite, ou até mesmo espada, qualquer coisa do tipo. E a gente sabe que o Fortnite se inspirou muito no Minecraft pra fazer vários recursos, incluindo os recursos aí de coletar materiais, recursos e muito mais. E agora eles também estão se inspirando muito no Minecraft pra poder fazer o seu modo criativo. Bem, acontece que agora o Fortnite tá começando a citar pela primeira vez Minecraft, de maneira oficial no site deles. E bem, se você quer saber todas as novidades sobre Fortnite x Minecraft e o que está ocorrendo aí, vem comigo que eu vou te explicar tudo agora. Então aproveita pra se inscrever aqui no canal e apertar nesse like. Gostaria de lembrar vocês que ontem, pela primeira vez, a gente fez um campeonato no Discord do Sr. Leôncio, que tá aqui na descrição, inclusive, valendo as skins do Fortnite x Marvel com a skin aí do Homem-Aranha. O código da skin do Homem-Aranha valendo lá no Discord. E a partir de hoje vai ter personalizado todos os dias as 18 horas do Discord. Então se você quer participar, vai lá, não perde tempo. Bem, não é novidade pra ninguém que o Fortnite tá querendo investir mais no criativo. O primeiro passo pro Fortnite, desde quando eles anunciaram o Fortnite, isso lá em 2011, eles anunciaram o Fortnite como Fortnite salve o mundo. Depois disso, o primeiro passo foram eles trazerem o Fortnite Battle Royale, que era um modo de jogo que estava ficando popular na época. Eles apostaram nisso e deu certo. A Epic Games tava à beira da falência na época e tava, mano, era a última tentativa deles. Se não fosse o Fortnite Battle Royale, não ia rolar nada. E bem, lançaram o Fortnite Battle Royale, salvaram o jogo e a empresa. A Epic Games hoje em dia é gigantesca, mas ela só é gigantesca porque o Fortnite Battle Royale deu certo. Só que com o sucesso do Fortnite Battle Royale, muitos outros jogos apostaram no Battle Royale também. Chegavam muitos jogos de Battle Royale depois, inclusive o Apex. O Apex foi o primeiro jogo Battle Royale a gerar algum tipo de ameaça pro Fortnite. Em meados da temporada 8 do capítulo 1, o Fortnite percebeu que o Apex tava subindo muito em audiência. Em uma grande estratégia, eles lançaram o passe de batalha da temporada 8, de graça pra quem concluísse alguns desafios e tarefas no Fortnite. Os primeiros desafios de prorrogação. Bem, muitos outros jogos depois disso tentaram vir como Battle Royale, mas não deram certo. Vide aí alguns jogos da Ubisoft aí. O Hyperscape, que até fechou o servidor recentemente. Foi a falência completamente aí o jogo do Hyperscape, que era um Battle Royale também. E hoje em dia, a temática Battle Royale não pega tanto. São pouquíssimos jogos com essa temática de Battle Royale aí, que ainda fazem algum sucesso e que ainda estão apostando nisso. Apesar disso, Spellbreak foi um jogo que tinha uma mecânica diferente de Battle Royale. Era um Battle Royale de bruxos e magos, e esse jogo não deu certo. Talvez por má divulgação, talvez por não terem divulgado tanto com marketing. A gente não sabe porque que virou, ou se talvez o público já estava saturado de Battle Royale. Outro jogo aí que é Battle Royale, por incrível que pareça, é um Battle Royale. É a Fall Guys, que recentemente foi comprado pela Epic Games e agora está de graça pela Epic Games. E sim, Fall Guys é um Battle Royale, já que o último que fica de pé vence. E bem, eles fizeram parceria com o Fall Guys x Fortnite já. A Epic Games comprou o Fall Guys e fez parceria do Fall Guys com o Fortnite. E bem, o próximo jogo que é um Battle Royale que vai ser lançado, e que muitos têm expectativa muito alta, inclusive eu, é o Rumble Vest, é um Battle Royale, só que a mecânica dele é completamente diferente. Você não usa armas de fogo, e sim os seus punhos pra derrotar seus oponentes. Seu objetivo é causar nocautes e muito mais. E Deus, o que isso tem a ver com Minecraft? Bem, o Minecraft, já por outro lado, ele nunca precisou de modos ou algo do tipo. Ele é um jogo que você simplesmente baixa, entra no seu modo survival, ou no seu modo criativo, ou entra em algum servidor existente, e por aí vai. E o nível de criação e de jogabilidade é basicamente infinito. Você consegue fazer, literalmente, quase qualquer coisa dentro do Minecraft. E bem, todo jogo percebeu que o que fazia o Minecraft tão grande era o seu criativo e os seus mods. Isso fez o Minecraft estar aí no mercado há coisa de 13, 14 anos quase já. Eu não sei quanto tempo exato, mas o Minecraft está bastante tempo no mercado e ainda é um sucesso até hoje. Até hoje, se você entrar em alta do YouTube, você vê aí Minecraft a todo momento, em todo lugar. Então, muitos jogos se inspiram nesse modelo do Minecraft de fazer o modo criativo, com mods e muito mais. O GTA, eles não fazem muito isso, mas eles deixam pra comunidade fazer os seus próprios mods e compartilharem entre si. Não é proibido fazer mods e muito mais. E o Fortnite está planejando trazer algo revolucionário com o Criativo 2.0. Algo que a galera ainda não viu aí pra tornar algo mais Roblox, que também é um sucesso. Também pelo seu modo criativo, que dá pra você montar vários tipos de modos diferentes. E é sério, tem modo de tudo no Roblox também. Então, o objetivo do Fortnite é partir pra esse ponto. Já que o Battle Royale hoje em dia não está rendendo tanto assim pro Fortnite. Não se vende tantas skins mais na loja de itens. Claro, o Fortnite ainda vende absurdos de skins, mas mais de parcerias e muito mais. Dificilmente as skins exclusivas do próprio jogo estão vendendo tanto assim. O Battle Royale caiu um bastante desuso e também caiu bastante em sua credibilidade. E a galera só joga muito Fortnite ainda, porque recentemente eles lançaram o modo no build. Que foi um sucesso. Trouxe muito do público de volta, porque o Fortnite, do jeito que estava, não ia durar muito tempo. E o modo no build salvou isso. O próximo passo do Fortnite, já trouxe o Battle Royale. Já trouxe o Battle Royale sem build. O próximo passo deles vai ser o Criativo 2.0. Que é onde eles realmente querem inovar. E eu gostaria de pedir pra que você fosse na loja de itens do Fortnite. E usar seu code Senhor Leão, que é muito importante e ajuda demais o canal, tá bom? Muito obrigado, eu faço assim como esses vídeos aqui na tela. Se você quiser aparecer no próximo vídeo. Tinha uma print aí, põe no code Senhor Leão, você pode me mandar lá no próprio Discord ou no Instagram. Que é roba Senhor Leão, você também. Bem, e é óbvio que eles vão se inspirar muito no Minecraft para fazer o seu novo modo criativo. E ontem eles lançaram no seu site notícias sobre Fortnite criativo para educadores de Minecraft. E tá aqui a notícia. Você está acostumado a trabalhar com Minecraft na sala de aula? Isso foi uma coisa que ficou muito popular após a pandemia, porque os alunos não poderiam ir para as escolas e acabaram estudando de dentro do Minecraft. Várias pessoas e comunidades de modas e muito mais criaram um mundo de uma escola dentro do Minecraft para que os alunos pudessem estudar dentro do Minecraft. Isso é absurdo. Quer aprender mais sobre o Fortnite criativo? Não procure mais. Esta série de vídeos, Fortnite Creative e Minecraft Creators, mostrará as semelhanças e diferenças entre criar no Minecraft e no Fortnite Creative. Através do aprendizado prático, desde como configurar um sistema de pontuação até criar baús cheios de itens. Explore algumas das principais razões pelas quais é hora de expandir do Minecraft para o uso do Fortnite Creative. E seu poderoso conjunto de ferramentas e aprendizados em sala de aula. Eles estão assumindo nitidamente que o novo Creative 2.0 deles aqui e do Creative atual também vai se inspirar cada vez mais no Minecraft. Eles estão deixando isso abertamente para que os criadores que fazem esses modos no Minecraft façam também no Fortnite. Eles mostram aqui algumas diferenças de codificação, de personalização e de listas de recursos no site deles aqui, o que é muito interessante. Mas a parte que me deixou mais interessado sobre isso tudo é que eles citavam abertamente Minecraft, citavam abertamente Fortnite, explicavam as diferenças de um e outro e explicavam como vai ser daqui pra frente. O que levanta aí pra gente aí a possibilidade e a quase certeza de que uma parceria com o Fortnite X Minecraft vai estar chegando num futuro bem próximo. E eu não tô falando só de cosméticos pra loja de itens e muito mais. Com certeza eles vão querer lançar um modo em conjunto aí pro Fortnite Creativo, talvez relacionado com essa questão que o Fortnite esteja querendo apresentar aí, sobre educação nas salas de aulas e tudo mais. Gostar um pouco mais sobre programação, sobre salas do Minecraft. Mano, modos e, mano, o Fortnite é algo realmente absurdo. Diferente do Minecraft, os mapas que você faz no Fortnite, você pode ganhar dinheiro com eles. Existe muita gente hoje em dia que vive só de fazer mapa pro Creativo e ganha muito bem, coisa que nem no Minecraft tem. Então, uma parceria, um crossover dessas duas empresas, desses dois jogos, que são os maiores jogos em popularidade aí no YouTube também, faria mudanças não só no Fortnite, não só no Minecraft, como também na comunidade de jogos em geral. Mudando todo a questão do metaversos e muito mais. Então, essa nova parceria do Fortnite X Minecraft que vai estar acontecendo aí, isso aqui já é uma espécie de parceria, é realmente absurda e você vai acompanhar mais dela aqui no canal Sr. Leôncio. Então, se inscreve aqui, aperta nesse like, usa o cor do seu leão na loja e tchau!